Manda a cabeça Olhe pro alto De onde vem socorro Vem do meu Senhor E Deus que não tarda Deus que não falha Ele guarda O seu amor Eu sei Que mal nenhum Nem praga me alcançará Eu sei Que seus anjos estão ao meu redor Pra me guardar Pela fé Eu creio Pela fé Eu vivo Pela fé Eu sei Que pela fé Eu vou vencer Pela fé Eu creio Pela fé Eu vivo Pela fé Eu sei Que pela fé Eu vou vencer Manda a cabeça E olha pro alto De onde vem socorro O fim do meu Senhor Deus que não tarda Deus que não falha Ele me guarda no seu amor Eu sei Que mal nenhum nem praga me alcança Eu sei Que seus anjos estão ao meu redor E guarda E guarda Eu sei Que bela fé Eu vivo Que bela fé Que bela fé Eu vou vencer Que bela fé 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 Eu vou vencer Que bela fé Que bela fé Que bela fé Que bela fé Eu vou vencer Que bela fé Que bela fé Que bela fé